Sabia que tem como ler alguns dos livros mais aclamados da literatura de graça? Eu vou te ensinar, vem comigo. Isso é possível com o Esquilo, um aplicativo de leitura que disponibiliza de graça alguns dos melhores livros dos melhores autores brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto, Aloysio Azevedo e muitos outros. E tem mais, o aplicativo ainda é incluso como benefício de algumas das empresas parceiras espalhadas pelo Brasil. Então quem tem planos em serviços como operadoras, internet, TV por assinatura, recebe no final do mês pelo aplicativo um livro de graça para ler onde quiser na palma da mão pelo celular ou tablet. A leitura é feita pelo próprio aplicativo e por ele você consegue navegar pelas páginas do livro. Tu consegue escolher tamanho da fonte, a própria fonte, você consegue fazer marcações, destacar trechos específicos, marcar páginas. Além disso, uma outra possibilidade que você tem é adaptar o tipo de texto para o seu conforto visual, o que facilita muito e permite muita coisa na hora da leitura. Enfim, no Esquilo você tem uma das melhores experiências de leitura virtual pelo celular ou tablet. Faz o download do app, vai por mim, porque vale a pena.